Assunto neatou se deputado bancado da PLP, Sabino Soares Gontor e a Parlamento Nacional relaciona o ministro da Fórmula Legislativa no assunto parlamentares. Fidelis Magalhães, o ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, nebel a marca presença durante a audência ao Ministério do Anê. Deputado Ampene considera presença membro-governo em Ruanê. Sem preocupação, voto para deputado, se recome em São Roto. Tamba explicação, o se diretor e se irá lá esclarecido com o aborçamento do Ministério do Anê. Também o deputado refera considera governante em Ruanê, há lá excesso, se irá responsabilidade. Deputado Ampene considera ato e responsabilidade em parte da Rússia avaliação da política e da remodelação do governo da MPP, Planeia ONAR. Salvador, Mopo, Pedelis, Merlapu, né, quando vai ir, quando vai a audência, se irá lá excesso, se irá a audência, né. Né sentido, dianca, tá queim, mas é a responsabilidade moral. Estado, né, vida, né, agora, né, pedem te liberar o orçamento de geral do Estado. Pobo, pedem te liberar o orçamento de geral do Estado. Também sei que não é o alaixês. Nem é uma, nem é uma desobedecementa da hierarquia do Estado, da hierarquia do primeiro-ministro. Se quer que primeiro-ministro, como é, aturiza, nem só, salão de carrega. Lá em Promasaroma, se irá, cara, que deemba, orienta, ba, 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 ba Relacionado ao assunto, o NGM tenta, confirma o Fidele, se inclui Salvador, mas Bela consegue, também ocupado o serviço. Fátima Pereira, Elugaio, de Amém.